O incêndio teve início às 19h30 dessa sexta-feira. Funcionários do atacadista perceberam fogo na sessão de limpeza e higiene e começaram a evacuar o prédio. Foi acionado socorro. A Guarda Civil Metropolitana fez estas imagens de drone que mostram fumaça e chamas na parte superior do prédio. Enquanto isso, por baixo, testemunhas filmaram fogo tomando conta das prateleiras. Bombeiros chegaram rápido e em poucos minutos consumiram 30 mil litros de água. Eles usaram a escada Magiros. A preocupação era que as chamas se alastrassem e destruíssem todo o prédio. Pelo menos 10 viaturas com 30 homens trabalharam tanto no combate direto quanto no chamado rescaldo para evitar uma reignição do fogo. A loja fica na rua Presidente Vargas, na Vila Sobrinho, em Campo Grande. Esta foi a segunda vez em pouco mais de um mês que há incêndio no local. Em 12 de março, o fogo ficou concentrado em duas salas do administrativo e na Copa. Na ocasião, o prédio ficou por quatro dias fechado até que fossem feitos os reparos. E aí Vamos lá.